Esse é o amor do J. Uri Homem é taro da cidade É o N-Beat O bravo que as meninas se amar Minha mandou tu ser gostosa Ainda ser brava na mamada Minha mandou tu ser gostosa Ainda ser brava na mamada Tô bom desavisada Leitada na cara Tô bom desavisada Leitada na cor A neurose com o flash que eu tava gravando Youtube barra Desande Lifes Calma baby Melhoriza a vida Calma baby Melhoriza a vida Bate o neurose com o flash que eu tava gravando Bate o neurose com o flash que eu tava gravando Calma baby Melhoriza a vida Calma baby Tudo soco junto Seja o parte do cabelo Aí ela ficou rolada Seja o parte do cabelo Aqui ela ficou rolada E cobtô desavisada Leitada na cara E cobtô desavisada Leitada na cara É calma que tava privado E pouca gente tá vendo As coisas absurdas que tô tava fazendo Dentinho na cara escorrendo e tô lapendo Dentinho na cara escorrendo e tô lapendo Michael Araújo DJ e Giro RB Lava as cara de safado e da boquinha pé de leite De batom vermelho deixa barcar meu cacete Dá famacete, dá famacete Tá coquinha de veloto essa piranha pé de leite Dá famacete, dá famacete De batom vermelho deixa barcar meu cacete Tá de parabéns, neguinha Tá ganhando muito leite ou tá fazendo academia Tá de parabéns, neguinha Tá com a bunda empenadinha Tá ganhando muito leite ou tá fazendo academia Tá de parabéns, neguinha Tá de parabéns, neguinha Tá ganhando muito leite ou tá fazendo academia Tá somente, hein É ae querida, fome que fome, hein Esse é o boda de Chun deprimina Vamos metade da cidade O N-bitch O brambo com as meninas sempre Amém